Tá vindo! Eu vou passar na Orkut, cara! Olha lá! Minha mãe leva do passo de vocês! Vai, mãe! Vai lá dançar com a vovó, filho! Pode sair aqui! Vai lá! Vai lá! O que é isso? O que é isso, mãe? Vai lá, Marcelo! Vai lá, Marcelo! E a caraca! É a caraca! É a caraca! Acima, é a cima! Oi, moleque! Você anda nervoso! Bota a mão na boca! Virar de latim Virar de latim Devolta a pernilha Ok, subiu Vai, mãe Vai, mãe Devolta a pernilha Ok, subiu Ok, subiu